Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um prato muito especial. Por que muito especial? Porque é barato, porque é nutritivo, porque é uma delícia, gastando muito pouco dinheiro. Nós vamos fazer uma polenta com um molho especial com salsicha. Bom, eu tenho aqui a minha panela, vou colocar o equivalente a uma colher de sopa bem cheia de óleo. Agora coloco três dentinhos de alho maceradinhos. Vamos fazer um belo refogadinho aqui. Um alho com cebola para fazer a polenta mais saborosa do mundo. Uma polenta muito gostosa. Não precisa deixar o alho queimar, só dá uma douradinha bem de leve, ó. Começando a querer dourar. Nesse ponto, começando a querer dourar, a gente já coloca uma cebola bem grandona em pedacinhos também bem pequenininhos, tá? E vamos agora fazer o refogado. Bem pessoal, agora ó, fiquei mexendo, mexendo sem deixar queimar, tá? Não é legal deixar queimar, mas já está bem refogadinho. Nesse ponto, eu vou acrescentar um litro de água. vou colocar uma pitadinha de sal. Não muito, parece que é muito, mas não é porque aqui sai bem pouquinho, tá gente? Ok. Vou deixar ferver, levantar a fervura, melhor dizendo. Vou trocar de boca de fogão e vou trazer uma outra panela para cá. Enquanto a nossa água ferre, eu vou preparar o nosso molho delicioso de salsicha. Bom pessoal, vou colocar um sachê de molho de tomate, aí é o da sua preferência, tá? Se você quer com manjericão, sem manjericão, aí fica a critério de vocês, a marca que vocês preferirem. Então, vocês vejam bem, eu não fritei a cebola, nem o pimentão, não é isso que eu quero. Vou colocar agora uma cebola bem grandona, como se fosse um molho de cachorro quente e um pimentão pequeno, médio. Vou colocar um pouquinho de água aqui para ir dissolvendo aos poucos. agora pessoal, um pouquinho de sal, as nossas salsichas, aqui eu tenho aproximadamente 8 salsichas médias, já pré-cozidas, ok? A gente mexe bem, é um molho de cachorro quente, bem dizer. Vai ficar uma delícia, posso garantir para vocês. Agora eu abaixo o fogo, tampo a panela, enquanto isso, a nossa água já está quase levantando fervura, pego duas xícaras, duas xícaras de 240 ml cada uma de fubá, de milho, acrescento meio litro de água fria, ambiente, não precisa ser gelada, ambiente, e vamos dissolver esse fubá. Se a gente não fizer dessa forma, dissolver primeiro com um pouco de água fria, para depois acrescentar a água fervente, o que vai acontecer, é que vai criar gruninhos, e não é o que a gente quer. Nossa água está fervente, ou melhor, fervendo, vamos colocar o fubá que foi dissolvido na água fria e ir mexendo, para ele dissolver bem nessa água fervendo. Qual o tempo, como saber o tempo certinho que o fubá estará pronto, cozido, a polenta? A gente vai mexendo, 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 até que desgrude totalmente do fundo da panela, ok? Baixar o fogo, e vamos mexendo. Vejam, senhoras e senhores, que não criou gruminhos, ficou bem lisinho a nossa, lisinha a nossa polenta, quando vocês veem uma bolinha assim, é aquela cebola, tá? Que ficou em pedacinhos, que vai dar um sabor todo especial. Nesse ponto aqui, ó, começou a desgrudar do fundo da panela, um excelente sinal, quase pronto, ó. Vejam que a gente corta, ó, já está totalmente querendo desprender totalmente, ó. Vejam, senhoras e senhores, esse aqui é o ponto da nossa polenta. Damos uma boa mexida, apago o fogo, e já passo para a nossa espalhada. Vou dar aqui uma espalhadinha. Nossa, a polenta ficou especial, gente. Certamente está delicioso. Agora, só colocar o nosso molho por cima. Vamos ver como ele está. Nossa, olha que coisa linda, gente. Olha isso aqui, ó. Que molho sensacional, ó. Agora, coloco uma salsinha. Mais uma mexidinha. E está pronto o nosso molho. Vou colocar agora por cima. Na travessa. Apaga o fogo. Tudo muito rápido. Tudo muito simples. Uma verdadeira economia. Um prato delicioso, super nutritivo, que vai agradar a você e a toda a sua família. Bora lá. Bastante molho, gente. Para ficar bem molhadinho, ó. Uma explosão de sabores. Vejam, senhoras e senhores. Dá uma cortadinha. Ok, pessoal. Vejam que prato bonito que você vai levar à mesa. Muito barato. Muito delicioso. Cheiroso. Gostoso. Que servem 10 pessoas tranquilamente por um preço muito baratinho. Está aqui, senhoras e senhores. Bom apetite. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe um like, se puder. Sigam-nos no Instagram. Arroba Receitas do Noca. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.